No risco, estamos aqui É esta nossa estrela da manhã É o santo que nos trouxerá Em tuas mãos está todo o bem do céu Resposta com aquele indicado A verdade é tua palavra Sim, não é o santo que nos trouxerá É o santo que nos trouxerá Viva o nome do Senhor! Aleluia! Sim, não é o santo que nos trouxerá Com aquele indicado É o santo que nos trouxerá 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 Amém.